Instituto Liceu Cafunfo obriga os alunos a comprarem batas no valor de 10 mil kwanzas. Infelizmente, os alunos não concordam com esta venda. Os alunos afirmam que a instituição quer extorquir dinheiro dos alunos, pois existem muitos alunos que não têm condições para comprar uma batazinha que custa 10 mil kwanzas, minha família. Sinceramente, eu não sei o que essas instituições estão a pensar. Bata que só tem mesmo lá o logotipo da instituição e mais nada. Vai custar 10 mil kwanzas. Isso é complicado. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso boy Henrique Estrela e para mais um nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo. E aqui você não pode perder nenhum vídeo. Minha família, nesta semana recebemos uma denúncia pública vindo da província da Lunda Norte, no município do Quango Cafunfo. Os alunos alegam que a instituição está a vender batas no valor de 10 mil kwanzas, que, segundo os alunos, é um valor muito alto, pois estamos a falar de uma escola pública. Os alunos alegam que a instituição quer extorquir o dinheiro dos mesmos. Possivelmente isso aqui é um esquema de vendas de bata para os diretores lucrarem com essas vendas. Segundo os alunos, eles afirmam que, no ano de 2020, eles usavam batas azuis. Só que, depois de um tempo, a direção informou a todos os alunos que teriam batas novas e que essas batas tinham que ser batas brancas, porque, segundo eles, a ministra da Educação ordenou que todas as escolas a nível nacional deveriam usar batas brancas apenas. Os alunos também aceitaram, né pá? As batas brancas, naquela altura, a direção vendeu aos alunos no valor de 7 mil e 500 kwanzas, minha família. Batas brancas custaram 7 mil e 500 kwanzas. Os alunos também concordaram, começaram a estudar. Só que, em 2023, a direção traz mais uma nova história aos alunos. A direção chamou todos os alunos, eles informaram que a escola teria novas batas e essas batas seriam batas azuis, já não umas batas brancas. E aí, os alunos ficaram furiosos. Como assim? Então, em 2020, usávamos batas azuis. No meio do ano, vocês mudaram, vocês falaram que não, a ministra falou que não. Todas as escolas devem usar batas brancas. Compramos mais batas brancas. Aquelas que tínhamos, colocamos em casa. Agora, 2023, novas batas mais azuis. Que brincadeira é essa? Muitos alunos que não têm condições, não aceitaram comprar as batas. O problema é que a direção está a ameaçar os alunos que não compram as batas que podem perder o ano letivo ou podem mesmo reprovar, minha família. Sinceramente, eu analisei muito bem este caso aqui e cheguei à conclusão que isso aí é um esquema fraudulento. o que está acontecendo. Então, eu vivo em Angola, na província da Lunda Norte, município do Quango, setor cafunfo. Sou estudante da décima segunda classe. E este é o meu último ano na escola Liceu Cafunfo. Então, naquela escola, estamos obrigados a comprar uma batas 10.000 Kwanzaa. Eu me lembro no ano 2020, em 2021, né? Tínhamos uma bata azul. Depois, nos obrigaram a comprar as batas brancas. Aí, os colaboradores da escola, né? E os diretores da escola falaram para nós que não, o ministro tinha ordenado para que todos os liceus de Angola tenham que ter a única bata. E a bata branca. Nós aceitamos. Compramos a bata por 7.500. Mas chegando no ano 2023, a escola mudou novamente, nos avisando que íamos comprar as batas azuis novamente. no valor de 10.000 Kwanzaa. E nós decidimos, nós como finalista, e toda a escola, e todos os estudantes falaram que não vão comprar as batas, porque o valor das batas é muito alterado. 10.000 Kwanzaa é muito. Nós estamos a sofrer, somos filhos de camponês. 10.000 Kwanzaa é muito dinheiro neste tempo. Nós não temos, sabe? E a escola está nos obrigada para nos comprar. e dizem que se nós não comprar as batas, eles vão nos fazer reprovar. Então, por favor, Eric Stresse, por favor, nos ajude, por favor, que esta doença chega até na ministra para saber o que está acontecendo aqui no Cafunfo, na escola de seu Cafunfo Sul, aqui na Lunda Norte, na província da Lunda Norte, município do Pango, Cafunfo, né? Onde que eu estou? Por favor, por favor, mas nos ajude. 10.000 Kwanzaa é muito dinheiro. Nós não temos estes valores. E a escola, os diretores estão falando que se nós não comprarmos, vai nos fazer reprovar. Por isso, estou pedindo a ti, ao Eric Stresse, que tenha mais audiência, por favor, nos ajude, por favor, por favor, que Deus abençoe. Minha família, a direção dessa instituição está a extorquir os alunos, ok? Eles entenderam que podem fazer um bom dinheiro com essa história das batas, ok? E é mesmo só em Angola que escolas públicas usam batas, ok? Em outras escolas, os alunos não usam bata, a não ser que não, são alunos de medicinas, né? E há, claramente que vão usar batas. Mas em Angola, todas as escolas públicas obrigam os alunos a usarem bata, que já é complicado, né? Só que, na maior parte, os alunos compram as batas fora. E há, só que, nessa instituição, a direção está a exigir que os alunos comprem mesmo batas dentro da instituição, só que, a um preço absurdo. 10 mil quantas, minha família, para uma bata é muito dinheiro, é dinheiro pesado para um povo que está a lutar para sobreviver. A escola já é uma escola pública e os alunos pagam 2.500 mensalmente, que já é complicado, né? Quer dizer, não dá para entender. Uma escola pública, os alunos pagam mensalmente 2.500. Ok, os alunos pagam. Agora, obrigar mais os alunos a comprem uma bata de 10 mil quantas, o que é isso? a ministra da educação deve entrar neste caso aqui. Senhora ministra Luísa Grilo, por favor, lá no Cafunfo tem um esquema, ok? A direção dessa escola aí está a fazer máfia, estão a lucrar com o sofrimento dos alunos. nós estamos a alertar. A senhora deve ligar ou mandar lá uma comissão nessa escola aqui para poder acabar com esta máfia. Pois o padrão da venda das batas deixa claro que isso aí é um esquema. Em 2, 3 anos eles mudam de bata para os alunos comprarem mais batas novas para eles continuarem a lucrar, ok? É difícil nós aceitar que uma escola pública cobra mensalidade. Agora, não vamos deixar que alunos reprovem mesmo só do nada porque a direção decidiu lucrar com o sofrimento dos outros. Por favor, minha família, partilhem este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoa a Angola e abençoa esta mágestra agora. Calma, foi aqui, família. eu tioco nada nada muito que você que eu não eu 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 eu